Você que tá me assistindo agora, por acaso você faz alguma ideia de qual é a minha letra favorita do alfabeto? Não? Pois bem, presta bastante atenção. Sabe agora? Bom, senhoras e senhores, nessas últimas semanas que se passaram, muitos de vocês aí me pediram para assistir a uma animação intitulada como Alphabet Lore de A a Z. Que se trata de uma animação aí feita por um youtuber chamado Mike Salcedo e essa animação em questão foi postada aí no dia 19 de agosto de 2022 e acreditem se quiser, atualmente essa animação já conta com mais de 82 milhões de visualizações. O porquê? Eu não faço a menor ideia, mas eu tô prestes a descobrir aqui junto com vocês. Sem mais enrolação, senhoras e senhores, não se esqueçam aí de deixarem o like de vocês nesse vídeo e se inscreverem no canal para não perderem nenhuma novidade e para apoiarem o meu trabalho aqui também, beleza? Dito isso, vamos partir aqui direto para o que interessa. Ok, pelo visto, a gente vai começar a acompanhar o alfabeto, né? Vamos lá então. Ah, que bonitinho, eu gostei. Ok. Não, peraí. Tá errado, não, tá errado, tá errado. É, falta o E. Que isso? O F tá puto, mano. Que isso? Tá. Meu Deus. Nossa, ele tá aprisionando o D e o E, velho. Por que o F, mano? Porque ele parece que tem dois dentinhos. Ah, minha liga. Minha liga. Eu morri. Ah, não. Tá, eu achei que tinha morrido. Vai, G. Bota pra lascar, G. Sim. Ok, tá chamando a galera, tá chamando a trupe. Cabe? Ah, o Cabe é um táxi. Tá, criativo, legal. Que bacana, velho. Cada um se transformando num bagulho diferente. E o A é o taxista, mano. Ok, tá bem promissor isso. H. Ih, alá, se escondeu. Meu Deus, tadinho do H. Ai. Ai, a Pixar. Vai ser a Pixar. Vai ser a Pixar. Ok. Nossa, o J tem uma bunda. Tá, o G ainda tá ca... Meu Deus! Caraca, velho. Mano, ele tá fazendo um megamorfo, velho. Que diabo é isso, mano? Não vai mandar a minha letra pro buraco, por favor. As outras três podem mandar, mano. Mas o G dá um. Tá, ok. Pra gente mexer no mandamento. Ué, ele tem um queixão. Ele é tipo um Shed, mano. Ó! Virou um super... É Sailor Moon, mano. É Sailor Moon, velho. Que diabo? Ele só fez uma curva. M. M de mal, mano. Tá. Agora vai virar Sailor Moon 2, mano. Super bombado, man. Que isso, mano. E agora? Falta o N. Vamos ver a transformação do N. Caraca, mano. A animação tá muito bem feita, velho. Inclusive, eu vi na descrição que o cara começou isso aqui como uma espécie de desafio de animar algo todos os dias, né? E acabou chegando nesse ponto. Ixi, maria. Vocês não tem muito o que fazer, né? Ooooooooh... É... O F ainda tá abro, mano. Tadinha no I, mano. Servo de apoio agora. Servo de banco. É I de banco, né, gente? Ooooooh... Ok, agora é a P. O G tá aparecendo a tua P? Ixi, olha lá. Isso é muito mais estranho do que eu achei que seria. Carinha. Tá, agora o quê? O que é uma lesvinha, né? Porque o pezinho da lesvinha... Ai, meu Deus. Uma hora ele chega. Calma, confia. Ué? Poxa, N. Então, aparentemente, o F roubou o amuleto do N. É isso? Ele roubou. Ele roubou. Mardito, velho. Filha da mãe. F de filha da mãe. R de haha. Engraçado. Não, R vai de come-se-bebe, certeza. Tadinho. Foi deletado pela humanidade. Que bonitinho, P. Que isso? Map. Vai virar um mapa. Tá? Vai virar um mapa. Pra gente saber aonde que tá o F. Mano, que bagulho insano. E o cara só tá animando letra do alfabeto. Calma aqui. Você vai chegar. Confia, mano. Que op! S. Ih, o S. Tadinho, mano. O S virou uma lesminha. Vai, Shad. Vai, Giga Shad. Ixi, aí. Uuuuh. Ah, pô. Aí vocês vacilaram demais, mano. Aí vocês vacilaram muito. Que isso? Um tubarão. T, de tubarão. Não é mais um tubarão. Ou um T. Mano, o G é a melhor letra do alfabeto. E eu assisti isso sem saber disso, tá ligado? Que isso? O que aconteceu? Vai, senta a porrada no F. Senta a porrada. Destrói o F. Deleta o F, mano. D, E, G. G. Não tem mais F. Faz ele ser deletado de existência, mano. Ih, ela virou o Venom. Ele cagou, cara. Não é possível, mano. Tá, vamos ver o que vai acontecer com a Crush P. Ó! Ela é super rápida, mano. Que isso, velho? É o The Flash. Cuidado com a joia do infinito aí, do maluco, mano. Parece a joia do infinito mesmo, né? Ih, paralisou o tempo, mano. Não lascou-se. P de paralisada. E aí? Boa, garoto. Seja útil. Ele vai de base. Ele vai de base. Ai, o C, o C. Ai, o C vai de base. Tadinho do C, mano. Nossa, ele foi desfaecido mesmo. O P também, mano. Não é possível, velho. Nossa, que perda, velho. Literalmente, porque o P foi embora. P de perda. Tadinho, mano. Isso é muito triste, velho. Eu vou chorar, velho. Vou chorar por letra do alfabeto. Estamos chegando no Z, hein? U. U. O que que é isso? É um Half Pipe, mano? Vai descer o Tony Hawk? Ok. Gun. Vixe, mano. Nossa, vai pegar a minha barbra. O V. Já é correndo pro... Parece uma Nerf, velho. Vai, GG, mano. GG. Vai, vitória. Nossa, que tiro bonito, velho. Matou! Nossa, foi fácil, mano. Acabou fácil. Ué? Que isso? Por que que... Não era pera... Não é possível, cara. Eu tô... Eu tô muito envolvido nisso, mano. E é só a letra do alfabeto. Ai, que filho da mãe. Mascando um chiclé. Nossa... É muito desgraçado, velho. Tá, no caso, agora é o W. Ua. Coward! Covarde! Vixe! Ih? O que que tá acontecendo? Eles tão... Tão no limbo? Tá, no caso, o N é o covarde, né? Eles tão tentando fazer o que com o N? Ah, deve ser um pesadelo do N isso aí, né? Faz sentido. Vai, GG. Fala pra ele. Fala pra ele o que ele é. Ai, caraca. É, estou na van. Ok. Tá, já achou a caverna. Agora eu quero ver o fio chorar e a mãe não vê. Pelo menos ele tá limpando, né, velho? Tá limpando a estrada, mano. Ih, o X, velho. O X é o ninja, mano. Parece o Marshmallow. Marshmallow. Hã? Hã? Agora vai virar Naruto, mano. Do nada. Depois vai faltar o Y e o Z. Quero ver o que eles vão fazer aí, mano. Foi beitado. Ó, esse é do Naruto, hein? Ai, que genial. Hã? Que genial, velho. Os quadrozinhos desse. Ih, ai. Nossa, mano. O Y era parceira dele. Ah, o maluco tá virando Venom, mano. Tá. Vagnum? Vagnum? Magnum? Sei lá. Nossa, ele virou a caverna? Ixi, mano. O F tá embaçado, cara. O F tá embaçado, mano. Vai começar a colher as... As pérolas do infinito aí, mano. Que agora é pérola, né? Não é mais joias. Ixi. Pegou. Ixi. Caraca, pegou... Só sobrou o N, velho. Até o G foi de comes pra cima, mano. Sim, eu misturei comes e bebes de arras pra cima. Dane-se. Aqui pode tudo. Vamos, N. Vamos, N. Senão o alfabeto vai acabar, mano. Ele só de boa. Ixi. Cara, esse F tá muito bizarro. Por que logo o F, tá ligado? Porque ele ficou tiltado do pessoal ficar spamando ele no chats, mano. Quando algum personagem do jogo morre. Que isso, mano. Ficou bravo mesmo, ó. Bravaço. Covarde. Mas não seja um covarde. Vai virar o Super N, mano. Nice, velho. Bonito, hein? Ficou encorpadão, hein? Cabelão. Babro. Com o cabelo de cada cor. Meteu ali a tinta. Arco-íris game. Super raio. Agora você vai, mano. Agora você vai de base, velho. E aí, coisa bonita. Olha que frame bonito, irmão. Nossa. O F está acabado. F pro F. Digitem F pro F, gente. Tá aí, aí. Caraca, todo mundo ferrado. Ah, o Q chegou. Putz, quer ver que o Q era o final boss o tempo inteiro? Ou, tipo, o ancião que vai ajudar todo mundo? Ué? Virou a letra minúscula. Amigos. What the hell? Que? Ih, é lá. Caraca, mano. Eu fazia muito isso com o dedo e o elástico, velho. Nossa, o N foi nocauteado. Porque é o N, né? Nocauteado. Tá, agora o F ficou, gente, fina, mano. Ah, a pontinha do outro, mano. Tá. Ixi. Ah, ele vai peidar. Nossa. O que tá acontecendo? Ah, tá. Vai fazer ele passar vergonha. Meu Deus, velho. Nossa, só tomaste uma na boca, velho. Tadinho, lacrimejou o joia do infinito, mano. Parabéns. Que isso, mano? Parece um algodão, velho. Freak? Eu não tô entendendo o que tá acontecendo. O que tá acontecendo, mano? Nossa, eles tão massacrando o F, mano. O F formou gente boa, mano. Mentira, não foi tanto assim, não, velho. Não foi tanto assim, não. Vai, segura. Será que isso aí é uma espécie de prequel? Tá, acho que eu comecei a entender agora. Isso aí é um prequel do bagulho, não é um multiverso das letras. Nossa, que doideira, cara. Que bagulho louco, mano. Não. 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 Ele baixou a net, mano. Ah, será que ele tava tentando avisar as pessoas do que ia acontecer? Mano, que doideira, velho. Pô, agora eu tô com muita dó de um F, velho. Tadinho, mano. Mano, essa animação é muito doida, né, cara? Ah, entendi. Agora entendi. Então o N, no caso, ele não queria tá lá, né? Ele era amigo do F. E aí ele ficou mais velho e ficou do mal enquanto todo mundo seguiu a vida. E o Z. Ih, olha lá, o Z. Ah, o Z é o planeta, mano. Mano. Sensacional, cara. Pra vocês verem aí, né, senhoras e senhores. Todos os vilões aí, sejam de filmes, séries, desenhos, animações, enfim. Sempre tem o lado do vilão aí, que provavelmente não justifica, mas explica aí o que pode estar acontecendo por trás da cabeça dele. E foi o caso do F, né? No caso, dá pra ver que ele teve um destino bem injusto e por isso que ele cresceu amargurado, querendo literalmente destruir todas as outras letras, né? Que bagulho louco, velho. Esse plot twist eu juro que eu não esperava. Eu achei que ia ser uma parada mais simples e tudo mais. Mas não, galera, realmente a lore do alfabeto foi fenomenal. Meus parabéns aí pro Mike, no caso, que foi o criador dessa animação. Tá fantástico isso aqui. Eu amei. E vocês aí, o que vocês acharam de alfabet lore? Vocês que não conheciam, vocês gostaram desse vídeo? Vocês querem ver mais coisas aí a respeito de alfabet lore? Comentem aí embaixo nos comentários, porque afinal de contas, se você não comentar nos comentários, vai ser difícil comentar no título, né? Ou na descrição do vídeo. É sobre isso, tá tudo bem, né? Se vocês gostaram do vídeo, deixem o like, se inscrevam pra não perderem nenhuma novidade e a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Um beijo, valeu, até mais a noite e tchau.